Mas hoje, quando o senhor aí insinua, não é, que os irmãos que estão lhe denunciando, não é, denunciando os seus pecados, os seus desvios de conduta, são semelhantes a uma quadrilha, são semelhantes a moleques, hoje, não só a Igreja Assembleia de Deus Pernambuco, o Estado de Pernambuco, mas o Brasil e o mundo, sabe quem de fato é o moleque, ou quem de fato são os moleques, ou quem de fato pode ser uma suposta quadrilha, ou chefe de quadrilha, não é, senhor Ailton? Hoje as pessoas sabem, que supostamente pode ser isso aí, que o senhor quer atribuir a outras pessoas. A paz do senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, depois da divulgação desse último vídeo do irmão José Augusto, que tem por título, Ailton pode ser processado por denunciação calunhosa? Vários irmãos, principalmente aqui de Garanhuns, me questionando sobre essas acusações, essas mentiras aí, do Ailton José Alves. E eu, conversando com alguns irmãos, mas alguns me orientaram, pediram, irmão Giovanni, fale publicamente, não é? Não que a gente já não tenha falado desse assunto, a gente já cansou de falar a respeito desse assunto, não é? Mas, irmãos, como surge um novo vídeo, o irmão José Augusto coloca aí algumas situações e a gente vê mais uma vez que chega de doer na alma quando a gente ouve esse homem que se diz pastor e presídio em igreja séria como a nossa mentindo. Essa audiência foi em 2019, mas ela não deixa de repercutir, não é? Porque os irmãos veem nesse trecho aí, ele alegando o seguinte, não é? Que quem não gostar, se alguém não está satisfeito, é isso que ele quer dizer, não está satisfeito com a doutrina da igreja, com os costumes da igreja, peça pra sair. Senhor Ailton, não é assim não. As pessoas estão satisfeitas com a doutrina, com os costumes da igreja. As pessoas não estão satisfeitas com os desmandos, com as mentiras de um presidente caído, de um homem que chega diante de um tribunal, diante dos juízes, não é? Mente descaradamente e chama os crentes de mentiroso quando nega o projeto de cidadania, uma pergunta simples quando lhe é feita, não é? E o senhor diz, eu não conheço o projeto de cidadania, que mente descaradamente dizendo que a igreja, não é? Claro que a igreja não, mas o senhor persegue as pessoas, não é? E eu sempre lanço desafios como desde o início, não é? Eu lanço novamente esse desafio, não é? Que se apresente um presbítero ou um evangelista ou um pastor, e até um membro, mas eu coloco esses cargos aí, não é? Que se apresente diga de cara aberta e confirme a luz da Bíblia, não é? E sob juramento diante de Deus, que tem coragem de visitar uma outra igreja ou vai espontaneamente, não é? De maneira nenhuma. São proibidos, na nossa igreja Assembleia de Deus Pernambuco, são proibidos. Muita coisa hoje está sendo liberada, inclusive liberada exacerbadamente, como por exemplo, vários obreiros, irmãos, membros que têm saído da nossa igreja para outras igrejas, como a D. Seara, Rede Esperança, a D. Adoração, Campo Jordão, não é? E um outro tem retornado para a Assembleia de Deus porque tem uma história, tem a família, não é? Eles têm retornado a pedido do presidente Ailton que manda os seus emissários irem visitar os irmãos, oferecer cargo, não é? Dizer que os irmãos vão voltar no mesmo cargo que saíram. Antes não era assim, não é, senhor Ailton? O senhor pisava, matava na unha, não é? Os obreiros, um irmão ou uma irmã que por uma situação ou outra saía da Assembleia de Deus para outra igreja, quando voltava, era massacrado, não é? Era literalmente humilhado. E aí o senhor coloca aí que é isso que os irmãos estão questionando, o senhor usa o nome do Cândido de Freitas, não é? Dizendo que ele chorou, que estava abalado emocionalmente, o sistema nervoso dele abalado, não é? Pelo que eu estava fazendo aqui, aí o senhor mentindo, eu não sei se é mentira da sua cabeça ou é mentira da cabeça de Cândido, eu estou achando que foi Cândido que mentiu para o senhor, porque todos nós hoje, a igreja em Garinhões e a igreja de São Lourenço hoje sabem, não é? Que o Cândido de Freitas, ele tem as suas virtudes, mas parece que os defeitos do Cândido e do senhor, senhor Ailton, eles conseguem superar as virtudes. Por exemplo, Cândido, qualquer um diz que Cândido é um excelente pregador, pode colocar ele para pregar quatro horas ou falar quatro horas, que ele prega, não perde o tom de voz, faz a plateia chorar, não é? Mas ele não vive aquilo que prega. Quando a gente começa a comparar a mensagem de Cândido no púlpito, com a forma dele tratar as pessoas no gabinete, principalmente as irmãs, não é? As perguntas indiscretas que ele faz, não é? Como ele aborda os temas e depois sai falando para todo mundo um assunto que foi tratado em segredo, não é? Um homem que aqui em Garanhões, por várias vezes, vários irmãos, até hoje os irmãos nos encontram, bastava um irmão de arco, um presbítero, um irmão dirigente de círculo de oração, contrária a Cândido em alguma coisa, que ele encontrava os irmãos aqui na Avenida Rui Barbosa, Avenida Santo Antônio, que são as duas avenidas mais importantes, ele cortava a caminha e passava para o outro lado, para não falar com o irmão ou com a irmã. É assim Cândido de Freitas. E os irmãos em São Lourenço estão vendo isso, mas o presidente dele, não é? Coloca aí perante o juiz, mentindo, dizendo que Cândido disse a ele que eu, Giovanni Cardoso, ficava no púlpito desdenhando dele, assoviando, reclamando. Aí eu lanço mais um desafio, senhor Ailton, tanto para o senhor como para Cândido. Para vocês inquirirem e perguntarem a qualquer dos presbíteros aqui em Garanhuns, ou Diáconos, os irmãos que ficavam no púlpito ali, se alguma vez o presbítero Giovanni Cardoso faltou com respeito, desdenhou, ou ficou com brincadeira no púlpito, eu desafio um único presbítero aqui em Garanhuns a confirmar essa mentira sua, senhor Ailton José Alves, especialista em mentir. É por isso que o senhor está conhecido hoje no mundo todo como Ailton Mentirinha, um pastor mentiroso. eu gosto muito de assoviar, e o senhor via eu assoviando, mas eram os hinos. Desde criança que eu gosto de assoviar, eu canto qualquer hino da harpa, qualquer hino que eu conheça assoviando e não perco o tom. É um talento que Deus me deu e é uma forma de louvar o senhor. E tanto faz, eu começo a cantar o hino, não quando estou no púlpito, cantando o hino com a igreja. Mas sentado, eu começo a cantar daqui a pouco, me vejo assoviando o hino. E nunca pastor nenhum me chamou a atenção por conta disso. Talvez o Cândido não gostava, mas pelo menos nunca me falou, nunca me chamou. Ele poderia me chamar e dizer, irmão Giovanni, é vindo assoviar, e aí eu ia inquirir ele e dizer, pastor, mas qual o problema? Não é um bicho atrapalhando o culto, pelo contrário, eu estou adorando a Deus, uma forma de adorar a Deus, o assovio. Isso sim. Talvez, senhor Ailton, o Cândido não é movido por um sentimento de raiva, de inveja, de mentira, não é? Não é de covardia. Ele passou essa informação e o senhor, além dele passar a informação mentirosa, o senhor, como é acostumado a mentir, todos sabem, o senhor ainda floreou perante o juiz. Tá certo? Mas hoje, quando o senhor aí insinua, não é? Que os irmãos que estão lhe denunciando, não é? Denunciando os seus pecados, os seus desvios de conduta são semelhantes a uma quadrilha, são semelhantes a moleques, hoje, não só a Igreja Assembleia de Deus Pernambuco, o Estado de Pernambuco, mas o Brasil e o mundo sabem quem de fato é o moleque, ou quem de fato são os moleques, ou quem de fato pode ser uma suposta quadrilha ou chefe de quadrilha, não é, senhor Ailton? Hoje as pessoas sabem quem supostamente pode ser isso aí que o senhor quer atribuir a outras pessoas. Então é isso, irmãos. Nós precisamos esclarecer. Quem conhece Giovanni Cardoso aqui em Garanhuns, e aí eu lanço novamente outro desafio, porque até hoje o presidente da EADPE não conseguiu nada que desabone a minha conduta. Ele mente muito, né? Ele, a sua turminha aí no Tempo Central, mas como eu disse desde o início a ele, que nós temos amigos também aí dentro do Tempo Central que estão ao lado dele, nós temos coisas, senhor Ailton, que nunca foram publicadas. E o senhor agradeça, seja agradecido, porque a gente tem sustentado muita gente de publicar coisas imundas com relação ao senhor e essa turma que ele cerca aí. E com relação a Cândido e do Freitas, tem coisas aqui em Garanhuns, irmãos, que nós soubemos recentemente, temos prova inclusive, e aí se Cândido quiser ter conhecimento, pode me assinar na justiça, viu Cândido? Porque lá na justiça a gente coloca, porque é tão nojento, tão imundo, que se a gente for falar, a gente vai escandalizar demais a igreja. E a gente nunca escandalizou e nem queremos isso. Quem tem escandalizado a igreja são os senhores, com as mentiras, com as imoralidades dos senhores, com as indecências, com a falta de respeito. Os senhores é que tem escandalizado a igreja. Então, queridos irmãos, está aí esclarecido. Parabéns, irmão Josué Augusto por essas colocações. Agora, Garanhuns e hoje Pernambuco, sabe, conhece a vida de Giovanni Cardoso, de Farias e a família dele, principalmente aqui em Garanhuns. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor.